Bom dia pessoal, são 7 horas e 23 minutos do dia 21 de setembro de 2015 BR-153, trecho entre Morrinhos e Pontalina no estado de Goiás Esse trecho aqui onde morreu o cantor Cristiano Araújo Não sei precisamente onde é o local, mas é nesse trecho aí de Pontalina e Morrinhos Por falar nisso, é justamente isso que eu quero falar para vocês nos vídeos Principalmente a pessoas que viajam fortuitamente Ou até aqueles que viajam constantemente com veículos de passeio Representantes comerciais, empresários, advogados Pessoas que viajam a negócio, a passeio independente Que não é bem o foco da questão O que eu quero dizer a vocês é A gente, eu como muitas outras companhias que tem muita experiência de estrada E a gente consegue assimilar com facilidade as condições adversas da estrada e do tempo Noção de tempo, parada, descanso, etc Vai a dica, fica a dica De uma pessoa, no caso essa pessoa sou eu Experiente em estrada e em viagens longas Sempre que for viajar, procure sempre uma alimentação leve Não procure fazer, comer muitas coisas na estrada Ficar muito ansioso para chegar no destino determinado Tudo isso pode ocorrer vários fatores que vão tornar a sua viagem desagradável Procure fazer paradas em curto espaço de tempo De duas horas, a cada duas horas, a cada uma hora Principalmente para quem está com um veículo automóvel pequeno Eu procure sempre, cada uma hora, dar uma paradinha de 15, 20 minutos Para você se alongar, você fazer um relaxamento na musculatura do braço, da perna Até o relaxamento visual da mente, da visão Porque a viagem de carro, como o carro é um veículo que se desloca em alta velocidade Ele exige uma força muito grande na tensão muscular da retina, do olho Porque você tem que estar muito ligado Então procure sempre, cada uma hora, dar um descanso De 10, 15 minutos, para, tomar um cafezinho, tomar um suco Evite fazer lanches fortes, evite muito coisas que tenham sódio Salgadinho, bolachas, batês, essas coisas muito fortes Isso vai te dar um desgaste na corrente sanguínea Você vai ficar com uma oxigenação muito baixa Devido ao grande fluxo de porcaria no sangue Sódio e coisas da área E baixando a oxigenação do cérebro, evidentemente você vai ficar com sono Comidas pesadas, feijoadas Comidas para palmoçar, comem aquelas pratadas muito fortes Com gordura, rodízios, que tem centenas nas estradas Esses lados aqui que você vem para Minas e Goiás, que tem muita comida boa Leitão apuruluca, feijão tropeiro, quiabo, frango com quiabo, arroz com pequi São comidas fortes, comidas que vão te exigir um grande Olha os Iveacão do Exército, não é Iveacão, meu Deus que é uma feia É um constelete com a capa, um capacete em cima Tá, voltando ao assunto Então essas comidas muito fortes que você vê pelas estradas aí Elas vão baixar a oxigenação do cérebro Vai te dar sono Vai te dar sono, vai te dar desconforto intestinal E a viagem vai se tornar bem desagradável, sabe Procure sempre fazer refeições leve Na hora do almoço que você for viajar Faça como uma saladinha, uma coisinha suave leve Para você não ter que estar toda hora indo no banheiro Passar por desconforto intestinal e durante a viagem Até possíveis enjoo, tem gente que sofre muito de enjoo na estrada Então procure sempre fazer uma refeição mais suave, uma refeição mais leve Procure fazer alguma caminhadinha cada meia hora Uma hora que você estiver andando de carro, de veículo Procure sempre dar uma paradinha Não fique ansioso Não fique ansioso com a chegada da sua viagem Programe a sua viagem para um tal dia Com um espaço de folga Para você ter qualquer imprevisto na viagem Qualquer situação adversa que possa ocorrer dentro da viagem Então procure sempre programar com um certo espaço de tempo Para que você possa fazer uma viagem tranquila, suave Sem nenhum tipo de interferência A ansiedade de chegar logo na viagem Vai te causar um estresse muito grande Muito forte durante a viagem Você vai ficar ansioso Você vai correr muito Você vai ficar em risco Você vai ter uma tensão muscular mais forte Porque você não vai ter um relaxamento Você vai rodar por várias horas Sem parar E uma série de fatores que podem influenciar tudo negativamente Durante uma viagem longa Seja ela de feira, seja ela de negócio Seja ela com a caminhonete, seja ela com um carro menor Ou uma moto Então procure sempre fazer uma programação já Com um certo espaço de tempo Para que você possa apreciar a viagem Dirigir com suavidade E ter tranquilidade Para que você tenha seu tempo para sua refeição Para o seu descanso De preferência se você estiver com um automóvel Por exemplo, estar com um carro desse Viajando com uma família Uma viagem longa aí de mil, mil, duzentos, trezentos Quasei dois mil quilômetros Pessoal que vem do Nordeste para São Paulo Então procure sempre que eu posso fazer uma refeição Dar uma descansada Deixar baixar bem a comida Para que não te dê um desconforto E não te dê sono Muitas pessoas morrem dormindo no volante Matam famílias inteiras E a viagem vai ficar muito desagradável Procure sempre Após o almoço você fazer ali uma Uma pequena pausa aí De quinze, vinte minutos Por isso que eu digo Faça uma pré-programação na viagem Ó, a gente vai trocar tal lugar Tal lugar Não vai assim no tiro no escuro Que nem um doido Que vai te dar Canseira Vai ficar ruim Vai correr risco E já repeti demais isso E É que nem eu digo Quanto maior a velocidade que você exerce na rodovia Maior o risco que você corre Maior A fadiga Que você tem Durante a viagem Uma viagem com uma velocidade Média Velocidade baixa para média Você tem uma viagem mais tranquila Você se cansa muito menos Você vai chegar no seu destino Inteiro Sem cansaço Você pode chegar lá Você vai Poder sair Fazer um monte de coisa Por isso que às vezes Muitas pessoas vão viajar Chega no destino E tem que ficar o dia inteiro dormindo Porque ah, cheguei de viagem Estou morto e cansado É evidente que vai estar Por causa Do falta de programação Relaxamento na viagem E a tensão da viagem Com alta velocidade De automóvel Então uma viagem tranquila Suave Relaxada Sem muitos Sem correria Tudo programado Alimentação leve Durante a viagem Isso aí vai te ajudar Bastante E vai Você vai chegar no seu destino Inteiro Poder sair Resolver seus problemas Alimentação leve Evite muita coisa forte Evite refrigerante Que aquilo é ácido Vai pro sangue Vai baixar a oxigenação Tome bastante água Muita água Água com pH Acima de 7, 8, 9, 10 Um pH alto Pra que o sangue fique Bastante oxigenado Leve Você vai ter uma viagem Muito boa E tranquilidade Cuidado das curvas Cuidado das ultrapassagens Respeito o limite De velocidade Isso não é da boca pra fora não Eu vejo acidentes Todos os dias E eu já sei o porquê Quando eu vejo alguma coisa Então É E são dicas Importantíssimas gente Muito importante Salva a sua vida Valeu galera Um abraço Boa segunda-feira Tudo de bom E fique com Deus Proteção divina pra todo mundo